Salve-se a Deus que eu participo. Amém! Antes de eu louvar, eu gostaria de estar tendo esse encontro de salmos sempre de Deus. Eleve os meus olhos para o mundo de onde virá o meu socorro do meu socorro, o bem do Senhor que fez o céu e a terra. Vamos, antes de louvar, eu quero dar um pequeno testemunho. O Papa Maria se agradeceu. Eu fiquei sem o pediátrico Justo no dia que o pastor foi fazer uma visita para nós duas, o pediátrico chegou lá e falou que ela tinha um rim dela que estava inchado. E no rim tinha umas manchas pretas. E essas manchas eram xixi. E ele falou, a princípio, que o pai não ia ficar preocupada, porque é pra mal um recém-nascido nascer com um rim inchado. E depois, no decorrer do tempo, ele dizia incharendo. Aí ele falou, muitas vezes, se não desinchar, estava com o tratamento. E bem nesse dia, o senhor mandou o pastor de volta ir lá para fazer a visita. E eu pedi para ele que ele vinha assim, orar, né, pela minha pequenininha, para que desincharse o rizinho dela, né. Aí recebemos alta, fomos para casa. Aí teve a visita de um mês. Aí fomos fazer a visita, o médico, né. Aí o médico pediu para ela fazer a eco, que é uma uma mutação. Aí fez tudinho. Aí pedi e falou pra mim, olha, ela agora é um bebê normal. Eu vou pensar, eu vou pensar. E no momento que o pastor estava lá e que ele orou, eu pedi, eu já acreditava que Deus ficou curado ali. E aí eu gostaria, eu vou estar montando a terra agora com ele e um agradecimento. Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Ai, meu Deus. Eu tenho que ir. Deus que faz milagres, já está neste lugar. Vai fazer o impossível se você acreditar. Só depende da fé. Poderoso ele é. Ele cura enfermidades. Ressuscita até os mortos, tudo faz o que ele quer. Ele é. Difícil pra ele é nada. Ele é deficiar de atalha. Quando vem o inimigo vai na tua frente pra te proteger. Seja qual for o papel é o seu amigo pra te valer. Tudo que decide fazer não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa nem crer. Ele é que poder tu não vai ser sem entender que eu quero fazer se pode reclamar que vai o que não existe limite como o seu querer entender quando ele decide fazer não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter ele tem poder pra tudo mal crescer se ele cometer o que ele vai fazer seu poder é grande maior que feliz não existe limite como o seu querer vamos adorar este Deus vamos exaltar este Deus digno ele é de toda adoração provaremos de coração para ele é nada Se vier a ter um instante, ele é a calma Quando vem o inimigo, faz a sua frente pra te proteger Seja qual for o problema, é o seu amigo para te valer Quando ele decide fazer, não existe nada, não existe mais Não existe inferno que possa lhe ter, ele tem que valer para todo acontecer Se derrubar, ele vai fazer, seu poder é grande, vai o fim Não existe limites com o seu reino, ele vai ter Quando vai querer se fazer, não existe nada, não existe amor Não existe inferno que possa lhe ter, ele tem que valer para todo acontecer Se derrubar, ele vai fazer, seu poder é grande, vai o fim Não existe limites com o seu reino, ele vai ter Vamos adorar este Deus Vamos exaltar 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 este Deus Amém.